Olá, no Câmara em Ação desta semana você acompanha os detalhes da reunião realizada entre servidores da saúde, vereadores e administração pública e os projetos tramitados na segunda reunião ordinária e na primeira e segunda reunião extraordinária. Aprovado pela Câmara no fim do ano passado, o Conselho Municipal Antidrogas, Comade, realizou no dia 8 de fevereiro a primeira reunião para o debate das políticas públicas relacionado ao tema. A reunião contou com a participação dos vereadores de representantes da administração municipal e da sociedade civil. Durante o evento foram realizadas três palestras sobre os problemas causados pela dependência química e a importância da criação do Conselho. Com este conselho aí, nós traremos algumas políticas públicas melhor para a cidade de Cambuí, com o único objetivo de melhorar a qualidade de vida da população cambuiense. Felizmente, nós temos vários problemas aqui com a sua dependência química, tanto a questão das drogas lícitas, que seriam o álcool, o cigarro, o tabaco, também quanto as drogas ilícitas, que seria a maconha, cocaína, crack, êxtase, onde também, consequentemente, acontece a existência do roubo. Então, tudo isso aí acontece, que é um problema que nós temos que combater. Esse conselho, conhecido como Comade, ele vai ser muito importante para o município. Por quê? Porque o usuário que usa droga, se ele quiser se recuperar, é só ele procurar o Comade e o Comade vai guiar ele até determinada clínica, junto com o poder judiciário e o executivo. Então, isso para o nosso município hoje é muito importante, porque todas as cidades já estão adequando esse Comade e para o nosso município vai ser muito bom para nós. A definição dos membros do Comade acontecerá em março, quando também será criado o Regimento Interno do Conselho, que tem por objetivo acompanhar e fiscalizar a execução da política pública municipal de prevenção do uso indevido de drogas, recuperação de dependência e repressão ao tráfico de drogas. A pedido de vários servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde, a Câmara realizou no dia 11 de fevereiro uma reunião entre os servidores, vereadores e administração municipal. Muitos servidores da Secretaria de Saúde debateram a jornada de trabalho da categoria e o plano de cargos e carreiras de Cambuí, enfatizam o achatamento salarial desses últimos 16 anos. A gente quer cumprir o horário de concurso, que é obrigação legal de todo mundo, mas nós queremos que todo mundo, inclusive médicos, dentistas, bioquímicos e todo curso superior cumpra o horário de concurso. A Secretaria da Saúde esclareceu que é de responsabilidade da administração seguir o que é estipulado pelo Estatuto do Servidor, sem diferenciação por setor e ressaltou que se coloca à disposição para discutir reivindicações legítimas dos servidores. Algumas reivindicações são justas e devem ter pauta de negociação para avaliar a capacidade de cumprir. A única negociação impossível de se cumprir é a renúncia de horário, porque as pessoas fizeram um concurso público, tomaram posse por uma carga horária e algumas delas estavam cumprindo apenas 50% do horário. Esse tipo de acordo não se faz, não é moral. E a gente, enquanto a gente no setor público, não tem o direito de tomar essa decisão pela população que é quem paga o salário do servidor público. O presidente da Câmara, Luiz Paulo Neponucenia, se colocou à disposição para os novos debates sobre o tema. E hoje tivemos essa reunião para eles poderem ver o que poderia ser feito com a defasagem do salário deles. E essa conversa, tomara que tenha um bom aproveito, que eles, entre eles, eles conseguem acertar o salário dos funcionários, que nós aqui na casa estamos sempre de portas abertas para os funcionários. A Câmara realizou entre os dias 14 e 17 de fevereiro duas reuniões extraordinárias para tramitar seis projetos de reajuste de salários e vencimentos dos servidores públicos, dois projetos de recomposição de subsídios e ainda a ampliação do período de licença-maternidade das servidoras públicas. Na primeira reunião extraordinária, foram aprovados por unanimidade, em turno único, dois projetos de crédito suplementar e três projetos de crédito especial. Já na segunda reunião, foram aprovados em primeiro turno os projetos que tratam de reajuste salarial e de recomposição de subsídios e ainda da ampliação de licença-maternidade. A segunda reunião ordinária realizada no dia 18 de fevereiro, teve como destaque a aprovação de dez projetos de lei, entre eles, o reajuste de 7% nos salários e vencimentos dos servidores municipais. Na primeira parte da reunião, foram apresentados três projetos de lei. De Autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 15, autoriza a isenção de obrigação que se refere ao artigo 50, caput da Lei nº 1566, de 2001. Projeto de Lei nº 16, dispõe sobre a doação de área da empresa Sagem Indústria e Comércio EIRELME. Projeto de Lei nº 17, autoriza a venda e altera a linha C do artigo 3 da Lei nº 1952, de 2007. Foram apresentadas ainda três indicações. De Autoria da Vereadora Lúcia Leite, indicação nº 10, sejam construído o reservatório de água na Escola Municipal Dr. Carlos Cavalcante. Indicação nº 11, sejam instalada a sinalização referente à passagem elevada de pedestres instalada no início da avenida Prefeito José Francisco do Nascimento. De Autoria da Vereadora Perla Tovazi, indicação nº 12, seja alterado o nível salarial dos conselheiros tutelares. Na terceira parte da reunião, foram aprovados por unanimidade em segundo turno dez projetos de lei, com destaque para ampliação do período de licença maternidade de quatro para seis meses e o reajuste nos salários e vencimentos dos servidores públicos em 7%. A recomposição salarial dos detentores de mandato foi de 5,91%, de acordo com o acumulado no IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, no período de janeiro a dezembro de 2013. Em seguida, quatro vereadores fizeram uso da palavra. Primeiramente, eu quero lembrar que foi passado a este vereador algumas reivindicações e eu fui até a Secretaria de Obras e passei para eles que pudessem ser atendidas. O primeiro é um reparo na rua Padre Caramuru, na altura do número 367, na residência do Sr. Pedro Moreira, que ele disse que já tinha até passado alguns pedidos desse tipo na Prefeitura, essa solicitação, para que fosse reparado. E ele falou assim, que eu pedisse, que veio me pedir que eu reforçasse o pedido. Reparo na rua, no calçamento, por acúmulo de água, os carros passam e joga a água dentro da garagem dele e acabam molhando as pessoas. Número 375, número 367, a casa do Sr. Pedro. Do lado, o 365, que é a residência do Homero. Outro pedido que eu passei, outra reivindicação, é que seja feita a limpeza naquela viela da Miguel Lozada, que cruza a governador Valadares, sentido saída do córrego, do lado do Irmãos Rosas, a residência da Dona Ione, que as chuvas já estão por vir e aquela viela é a via de escoamento da água para que saia lá para a Praça da Bandeira e saia e pegue o destino dela. Então, eles começaram a fazer essa semana, eu pediria que ele limpasse e retirasse aqueles entulhos que estão lá, para que não segure, não retenha a água das enchentes no período das chuvas. E quanto para fazer mais um esclarecimento a respeito dos projetos votados hoje, sempre os servidores estavam cobrando dos vereadores e quanto que seria o aumento. Os projetos de lei dos aumentos de salários chegou no final da semana passada, foi apresentado em uma extraordinária no dia 14 de fevereiro, na sexta-feira, fizemos uma extraordinária ontem, dia 17 de 2, na segunda-feira, e hoje, dia 18, está sendo votado em segundo turno. A Câmara não mediu esforços, o senhor presidente está aqui marcando duas extraordinárias para que fosse votado o aumento de salário até o dia 20, que é a data que fecha a folha de pagamento. Então, os servidores, apesar dos projetos demorarem para chegar a esta casa, a Câmara fez o seu trabalho votando e não atrapalhando o pagamento dos servidores já com os salários que em fevereiro será votado, retroagindo a janeiro. Então, como não teve uma divulgação agora esses dias, porque foram todas extraordinárias, então, nesta palavra franca, eu quero levar aos senhores que o aumento foi de 7% e que foi votado conforme todas as vezes, para que dê tempo para que seja pago a folha de pagamento no tempo correto. É só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos, até a próxima reunião, se Deus quiser. Senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, pessoal da FURNA aí, do Centro, da Sra. Parcida, demais presentes, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria iniciar a minha fala procurando falar sobre uma rendificação do pessoal da obra. Eu acho que todos os vereadores aqui devem estar cientes, já devem ter escutado essa reclamação, que se faziam marmita ali com o pessoal da obra, acho que um total de 70 marmitas, e foram retiradas essas marmitas e hoje entregam a Marmitex. Só que adotou-se um sistema, quem trabalha na roça está ganhando marmita, e quem trabalha na cidade tem que almoçar em casa. Isso causou, acho que um certo comentário, e o pessoal da obra vem pedindo ajuda para os vereadores para que cobrem do prefeito, para que ou se volte como estava, ou que sejam iguais cada um da Secretaria de Obra que receba a sua marmita no local onde está trabalhando, porque o pessoal que mora na Vila Sr. Porcira, às vezes trabalha num lugar distante, a cidade hoje já é grande, acabam tendo que correr até a sua casa a pé, ou de bicicleta, ou a pé, porque com o carro da administração também não está podendo ir almoçar em casa. Então é uma coisa que eu também estou pedindo a todos os vereadores, em nome do pessoal da obra, para que podamos achar uma solução para isso. Porque a obra, na minha opinião, é a secretaria que demanda mais esforços, o pessoal trabalha de sol a sol, chuva, e muitas vezes ajudando a Secretaria de Educação, ajudando a Secretaria de Saúde, e outra secretaria que sempre acompanha, eles estão trabalhando nas escolas, às vezes, muitas vezes, num posto de saúde, precisa de manutenção, a Secretaria de Obra está sempre disposta ali. Então fica esse pedido do vereador, até total da Câmara, para que possa estar rendificando e cobrando, para que vamos ver que possamos ajudar essa nossa Secretaria de Obra, que tanto precisa desse pedido deles. Em segundo lugar, eu queria fazer um comentário. Na última reunião, eu fiz um comentário sobre, falei que a Câmara teve grande participação na subvenção do RAN Saúde, que é do Pronto-Socorro. E recebendo hoje a Folha Municipal, constatei mais ainda que a Câmara teve uma grande participação. Onde tem aqui valores de repasse da Prefeitura do Pronto-Socorro do RAN. Aí tem ano de 2005 até 2013. E 2013, o que a Prefeitura repassou, foi deixado de um orçamento de 2012. Então, 2012 aprovou um orçamento para R$ 2,582,000 para o Pronto-Socorro. Então, tudo o que se trabalhou em 2013 foi deixado do orçamento de 2012. Onde a Câmara teve grande contribuição, que acho que em novembro, outubro, Dona Carmen, Cláudio, Paulinho estavam aqui, onde teve uma emenda para que se repassasse um milhão a mais para o Pronto-Socorro. Onde houve até bastante polêmica, pessoas que eram bem ligadas ao hospital, se pediam até que votassem contra. Mas eu mesmo me empenhei, e com bastante vereador, para que votassem favorável. E os vereadores deixaram um orçamento nesse valor, que está aqui, que a Prefeitura repassou para 2013, para o Ponto-Socorro. Então, como eu disse na outra reunião, e hoje confirmo, a Câmara teve grande contribuição com o repasse, devolvendo R$ 700 mil à Prefeitura, e ainda aprovando aquela emenda de um milhão, e que foi deixada do orçamento de 2012. Como tudo foi falado em 2013, que a Prefeitura só estava trabalhando com o orçamento de 2012. Então, o repasse também foi com o orçamento de 2012. Só para completar, até que me esqueci, aí com o orçamento de 2014, aí sim vai vir as subvenções que foram mandadas pelo Executivo de 2013. Aí o pessoal está para ver quanto vai ser o repasse do hospital, e outras coisas mais. Boa noite a todos, senhor presidente, demais companheiros, e a todos que nos acompanham hoje aqui. É um prazer tê-los aqui, e a gente espera que essa casa esteja sempre cheia, e que o povo possa vir fazer a sua reivindicação. Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Executivo Municipal pelo primeiro projeto desse ano, de 2014, que foi a valorização das servidoras públicas. Então, com o aumento de seis meses do auxílio maternidade, eu acho que o Executivo está mostrando que ele está valorizando as nossas servidoras. Então, o nosso muito obrigado em nome de todas, e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Agradecendo a presença de vários moradores que se encontram aqui nessa casa hoje. Venho também por meio falar de um deputado que está ajudando a nossa Santa Casa, que isso que ele mandou para a nossa Santa Casa é muito importante. O deputado é o Tiago, do Partido Verde, que está mandando para nós agora um aparelho de ultrassom. Coisa que... Um aparelho, uma ferramenta muito importante para os médicos da nossa cidade. Então, eu venho agradecer o deputado, o Tiago, por mandar esse aparelho para nós, que é muito importante, que nós, como todos os vereadores, a gente sempre brigamos pela saúde da nossa cidade, do nosso município. Isso é muito importante para nós. E venho também agradecer a todos os moradores que estão aqui hoje, que é importante participar junto com nós, nas nossas reuniões, e cobrar de nós, para a gente poder cobrar do Executivo. Confira agora a escala de plantão dos vereadores para a próxima semana. Segunda-feira, das 9h ao meio-dia, Luiz Carlos. Terça-feira, das 14h às 17h, Moisés Moraes. Quinta-feira, das 14h às 17h, Lúcia Leite. Sexta-feira, das 9h ao meio-dia, José do Carmo. Próximos eventos. Terceira reunião ordinária, 11 de março de 2014, às 19h, no plenário da Câmara Municipal. O Câmara em Ação fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho